tá certo eu coloquei o pendrive que foi enviado eu vou formatar ele novamente agora vou fazer a formatação nesse cara aqui e vou colocar no máximo no padrão de alocação né que aí ele vai puxar automático o tamanho do disco vai apagar tudo beleza aí ele demora um certo tempo para formatar quando você formata em ntfs e fica dizendo que tem 2 teras aqui eu deixei separado já é alguns filmes que eu tenho salvo aqui que no ao todo da 9 gigas e eu vou colocar para copiar todos estão funcionando a coisa vou abrir um por um aqui vamos abrir um por então agora vou desligar o áudio abriu abriu esse aqui também abriu normal sem dar erro nenhum mais um aqui sem dar erro também vamos ver esse daqui também tá abrindo sem dar erro nenhum esse daqui também abriu sem dar erro nenhum mesmo a mesma coisa e agora o último que também tá tudo abrindo certinho tudo funcionando agora vou copiar todos esses arquivos para cá o pendrive acabou de ser formatado eu vou colocar para colar direto se eu colocar em pasta qualquer coisa do tipo vai ser a mesma coisa a partir do momento que ele passa de 7 gigas aqui transferidos para o hd para o pendrive ele aumenta a taxa de transferência porque a taxa de transferência máxima dele taxa de gravação é 15 megas por segundo ele vai aumentar para 24 se eu não me se eu não me engano depois que transferir 7 gigas e depois eu vou tentar abrir todos os vídeos de novo e até os vídeos que tiveram até 7 gigas ele funciona passou disso ele não funciona mais todos dão erro para abrir e aí Amém. 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 Olha lá, 8.60GB Aí deixa eu terminar aqui, eu vou abrir um por um para ver se vai abrir e qual que não vai abrir Isso quando você salva as coisas em pastas, após esses 8GB, dependendo se vai abrir a pasta e depois não tem nada dentro da pasta Se você remover e colocar em algum outro lugar Bom, está dizendo que está com 9GB ali, certo? 9.36GB Agora eu vou abrir um a um Primeiro abriu Segundo também Esse aqui também abriu Esse já não abriu Esse daqui é um dos que já passou dos 8GB que tem no pendrive e ele não vai abrir de jeito nenhum Sendo que esse mesmo filme, sendo aberto Deixa eu exibir aqui de outra forma Quer ver? Um lugar silencioso Fecha aqui, vou abrir esse que está salvo no computador e ele vai abrir normal Esse outro E pode até ser que esse daqui, o final dele não esteja funcionando Porque não deve ter passado todo o arquivo E aqui ele funciona normal Então é isso, daqui até aqui Dá exato 7.70GB E aqui ele dá mais ou menos uns 2GB por aí 1.51GB Que não vai funcionar Esse pendrive tem só 7GB Ele não funciona além disso E aqui ele diz que tem 2TB Mas na realidade ele não tem 2TB Ele tem apenas 7GB Ele diz que tem aqui 9GB gravado nele Mas só funciona até os 7GB Qualquer coisa que eu ponha além disso Nada abre nele e nada funciona